Olá, eu sou a professora Gabriela e vou lecionar a disciplina de ciências para o segundo ano do Colégio Emmaus. Mas antes vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus, nós te agradecemos por mais essa aula. Te pedimos para que o Senhor nos conduza e esteja conosco. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, agora vamos fazer a nossa chamada. Alexandre Miranda, Breno Vitalino, Daniel Nizer, Davi Lobato, João Antônio, Maria Eduarda, Pedro Augusto, Pedro Lucas e Sofia Ribeiro. Muito bem pessoal, na aula de hoje nós vamos ter a revisão para a prova final de ciências, tá bem? Então preste bastante atenção, pegue aí seus materiais e principalmente o livro de ciências, porque hoje a nossa aula vai ser relembrando todo o conteúdo do nosso livro de ciências, tá bom? Então vamos começar. Abram aí na página 12 e acompanhem comigo. Temos aí na página 12, uma poesia. O primeiro tema do livro é o corpo da gente. Então vai falar sobre o nosso corpo, o corpo humano. Nessa poesia aí, está, é um relato de uma pessoa que estava andando na praia e encontrou muitas pessoas, pessoas diferentes, né? Que estavam fazendo coisas diferentes. Mas essa pessoa percebe que, apesar de todas as diferenças que as pessoas apresentavam, existia algo em comum. E o que é? Todos são seres humanos. Então, pessoal, o que nós podemos concluir? Que apesar de todas as nossas diferenças, né? Cor de pele, o cabelo, a altura, o tamanho, todos nós temos algo em comum. Por quê? Porque todos nós somos da espécie humana, né? Todos nós respiramos, todos nós temos um coração batendo. Então, é exatamente por isso que nós precisamos o quê? Respeitar as diferenças das outras pessoas. Assim como também nós precisamos ser respeitados, não é mesmo? Vamos passar agora para a página 19. Vamos começar a falar um pouco sobre o corpo humano, né? E o primeiro assunto aí do livro são os ossos, né? Os ossos e músculos do corpo permitem a você ficar em pé, saltar, caminhar, deitar e correr. Então, os ossos, eles são muito importantes. Porque além de permitir o nosso movimento, o movimento do nosso corpo, eles também nos dão sustentação. E aí, o nosso corpo, ele é composto por 200 ossos, como fala aí no livro, né? São muitos ossos. E cada um tem uma função no nosso corpo. E cada um tem um nome também. Então, vocês podem dar uma paradinha agora no vídeo e revisar aí o nome de todos esses ossos que o livro está citando no exemplo, tá bom? Então, temos também as articulações. O que são as articulações? Elas ligam os ossos, né? Um no outro. E nos permitem fechar, por exemplo, as mãos e abrir. E alguns exemplos de articulações são quadril, cotovelo, tornozelo, ombro, punho e joelho. Como vocês podem ver aí nessa atividade número 1. Nós temos também o sistema muscular. E aí, vocês têm um desenho de exemplo do nome de alguns músculos do nosso corpo. Os músculos, juntamente com os ossos, eles formam o sistema locomotor. Que é exatamente como eu falei anteriormente, o sistema que nos permite movimentar, a movimentação do nosso corpo. Nosso livro tem também um assunto que é os cinco sentidos. E vocês se lembram quais são os cinco sentidos? Vamos revisar aí. A visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. E o que são os sentidos? Eles nos permitem perceber as coisas que acontecem à nossa volta, né? Receber as mensagens do mundo à nossa volta. Eles levam essas mensagens para o nosso cérebro. Então, vamos começar falando sobre a visão. Porque com a visão, nós conseguimos ver as cores, as formas, as distâncias e os movimentos. Nosso olho tem uma parte dele que se chama pupila. E a luz, ela entra pela pupila, né? E leva até a retina. Forma uma imagem na retina. E essa imagem, ela vai para onde? Ela segue até o nosso cérebro. Para uma parte que se chama nervo óptico. Temos também a audição, que é um outro sentido. O órgão da audição é o ouvido, tá bom? Pessoal, o órgão lá da visão são os olhos, tá bom? E o órgão da audição são os ouvidos. Aí, no livro, está chamando de orelhas, tá bom? Porque as orelhas também fazem parte aí desse sistema da audição. E como é com os ouvidos, com as orelhas, nós conseguimos escutar muitos sons diferentes. Como, por exemplo, o latido de um cachorro, né? O choro de um bebê, o canto de uma pessoa e até uma risada. E esses sons, assim como a luz, né? Lá na visão, a luz entra pela retina, pela pupila. Na audição, o som que vai entrar pela orelha. Ele vai passar pelo tímpano e ser levado ao cérebro. Todas essas informações. O olfato é um outro sentido. E o órgão do olfato é o nariz. Então, é pelo nariz que nós percebemos os cheiros, os odores das coisas. E além disso, com o nariz também que nós conseguimos respirar, não é? Vocês podem ver aí na página 36, uma imagem, né? De uma pessoa cheirando uma flor. E nessa imagem, está explicando aí as partes desse sistema. Que é o nervo olfatório, os cílios olfatórios, as narinas e as cavidades nosais. Temos também mais um sentido aí, que é o paladar. Ele também pode ser chamado de gustação. E com ele, nós conseguimos sentir o sabor, o gosto das coisas, né? Coisas que podem ser doces, salgadas, amargas ou azedas. E o órgão do paladar é a língua, tá pessoal? E na língua, existem as papilas gustativas. E são elas que são responsáveis por captar os gostos, né? E transmitir também essa mensagem para o nosso cérebro. Além de sentir o sabor, com a língua, nós podemos sentir também a temperatura dos alimentos, não é mesmo? Se eles são quentes, se eles são frios e até mesmo a sua consistência. Se são secos, pastosos ou líquidos. Na página 41, nós temos aí o último sentido, que é o tato. O tato é o sentido com o qual percebemos as coisas. Por exemplo, a textura, se é lisa ou se é áspero, né? Nós conseguimos sentir quando nós passamos a nossa mão, por exemplo, em alguma superfície. Nós conseguimos sentir se ela é lisa ou se ela é áspera, né? Também a consistência, se é macia ou se é duro. A forma, se é redondo, quadrado ou triangular. E também a temperatura, né? E qual que é o órgão do tato, vocês sabem? É a pele, isso mesmo. A pele é o órgão do tato. Pessoal, agora vamos aí para a página 49, em um outro assunto, que é a alimentação. Temos aí, né, uma história em quadrinhos, que se chama Galinha com Brócolis. E em que o garotinho pergunta para a mãe o que é de almoço. E a mãe responde que é Galinha com Brócolis. E aí ele acha um absurdo, né? Ele fala, ai, que coisa horrível. Aí depois ele pergunta, mãe, que gosto tem Galinha com Brócolis? Ou seja, né? Ele nem sabia, nem nunca tinha experimentado. E já estava julgando que é uma coisa ruim. Sendo que talvez ele até gostaria de comer. Ele até tomasse gosto pela Galinha com Brócolis. E aí, essa parte do livro, ela vai falar sobre ter uma alimentação saudável, sobre ter hábitos de higiene também, que são importantes para a nossa saúde. Então, aí na página 51, vocês fizeram uma atividade, né, que fala um pouco sobre esses bons hábitos para a nossa saúde. Como, por exemplo, tomar uma água filtrada, né? Uma água que seja filtrada. Lavar os alimentos, né? Ter aí uma alimentação diversificada, né? Colorida. Que é muito importante. Nós sabemos que quando nós não nos alimentamos bem, nós temos um risco maior de ficar doente. Então, por isso é importante ter uma alimentação saudável, com frutas, com verduras, com legumes. Uma alimentação equilibrada, conforme vocês aprenderam também na pirâmide alimentar. Na página 53, vai falar sobre um outro assunto também, sobre a nossa saúde. Que é um outro cuidado que nós temos que ter, que são as vacinas. As vacinas, elas foram inventadas para nos ajudar, para ajudar o nosso organismo a combater algumas doenças. Então, todas as pessoas precisam de tomar as vacinas de acordo com a sua idade. Então, aí embaixo tem uma atividade, né, com alguns exemplos de doenças. Vocês colocaram aí, vocês escreveram o nome de algumas doenças que as vacinas podem evitar, podem prevenir. E aí mesmo, no livro, nós temos algumas sugestões, né, de respostas. Como, por exemplo, a paralisia infantil, a cachumba e até mesmo a gripe. Então, a vacinação é mais uma coisa importante para o cuidado com a saúde. Agora, nós vamos para a página 56, falar sobre um outro tema, que é ambiente, lugar de viver. O ambiente, pessoal, é o conjunto aí de coisas, né, o ar, a água, o solo, o sol, os seres humanos, os bichos, as plantas. E também as coisas que as pessoas constroem, como as casas, os prédios, as máquinas, os brinquedos, né. Tudo isso em conjunto, né, uma coisa se relacionando com a outra forma, o quê? O meio ambiente. O meio ambiente, como está falando aí no finalzinho desse texto, ele é o planeta Terra, né, que é a nossa morada, a nossa casa no universo. E é engraçado, é interessante a gente pensar que o ser humano, ele o quê? Modifica o ambiente. É, por que que o ser humano modifica o ambiente? Vocês fizeram, né, uma atividade em que o seu Antônio precisa atravessar o rio e ele resolve construir uma ponte. Então, por que que o seu Antônio vai modificar esse ambiente construindo uma ponte? Porque ele precisa atravessar o rio. Então, o ser humano, ele modifica o ambiente de acordo com as suas necessidades. E o ambiente, como eu falei, ele é formado por várias coisas. E a partir da página 60, o livro vai trazer um pouco mais sobre esses componentes aí do meio ambiente. O primeiro deles é a água. A água, né, nós vimos que é algo muito importante para a sobrevivência da vida na Terra. Tanto das plantas, como dos animais e também da nossa vida, dos seres humanos, né. E essa água pode ser encontrada no solo, no ar, nos vegetais e até mesmo dentro do nosso corpo humano e dentro do corpo de outros animais. Nós precisamos da água para beber, né, para a gente sobreviver. Mas também precisamos para fazer outras atividades, né, como a higiene da nossa casa, como regar as plantas, dar de beber para os nossos animais. E aí, pessoal, a água, ela, a gente viu que ela cobre quase toda a superfície da Terra. É, tanto, né, que algumas pessoas chamam o nosso planeta de planeta azul ou planeta água, né. Porque ele é coberto de muita água. Porém, como nós vimos também, é de toda essa água, só uma pequena parte, né, está disponível para o nosso consumo, que é a água doce e é ela que garante a nossa vida. Então, nós temos aí um gráfico, né, em azul e vermelho. Em azul, nós temos 99% dessa água e em vermelho apenas 1%. Então, a gente pode imaginar aí que esse círculo todo é toda a água que existe no planeta. E apenas essa parte vermelha é o que nós temos disponível para o nosso consumo. Além, né, de tudo isso, vocês viram também que a água, ela se apresenta de diversas formas. Como assim? Ela pode ser encontrada em três estados físicos na natureza. Vocês se lembram quais são esses estados? Sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, nós podemos encontrar a água em formato de gelo, né. Em líquido é a água que a gente toma. E gasoso, nós podemos encontrar ela em vapor. Agora, na página 65, o livro vai falar sobre o solo, que é uma outra parte, né, um outro componente do meio ambiente. Ele também é chamado de terra. E é muito importante, porque é nele que nós plantamos, né. É nele que nós criamos animais e construímos a nossa casa. Sem o solo também, nós não conseguiríamos sobreviver. Você pode até pensar, né, ah, mas e os animais? Porque a nossa alimentação é composta por carne também. Mas vocês já pararam pra pensar que os animais que nós nos alimentamos, eles se alimentam das coisas que vêm da terra, das plantas. Então, se não tivesse plantas também, não teríamos animais. Então, nós não teríamos como nos alimentar. Então, o solo é algo muito importante para a nossa sobrevivência. Ele é formado por argila, areia, pedras, restos de animais, de plantas e de outros materiais. Outro componente do meio ambiente é o ar. O ar também é muito importante para a nossa sobrevivência. Apesar de que nós não podemos nem ver, nem tocá-lo. Ele é invisível, não é mesmo? Mas nós temos certeza de que ele existe, porque nós podemos perceber ele à nossa volta. Nós podemos ver ele nas árvores balançando. E nós também podemos sentir o ar. Quando nós respiramos, né, podemos sentir o ar entrando e saindo do nosso corpo. Além do nosso corpo, o ar também pode ser encontrado no solo, na água, dentro do objetos e no interior do corpo de outros animais e vegetais. Outro componente aí do ambiente, né, é a luz e calor do sol. O sol também, nós aprendemos sobre ele, que ele é a nossa fonte de energia. Ele ilumina e ele aquece a terra. Quando chove muitos dias seguidos, ou quando o dia está nublado, esperamos ansiosos para que o sol apareça. Então, nós usamos o sol em diversos momentos da nossa vida, como no exemplo aí, para secar as roupas. Mas nós sabemos também que o sol, ele é essencial para a sobrevivência na terra, né? Porque se não tivesse sol, seria muito frio, né? Ninguém ia conseguir sobreviver. Na página 71, vai falar um pouco sobre as relações entre a água, o ar e o solo. E nós vamos descobrir aí que toda alteração que ocorre no meio ambiente, quem faz essa alteração? Os seres humanos. Essas alterações, elas causam um desequilíbrio. E aí, elas podem agravar um problema, né? Que é a poluição ambiental. Como eu falei com vocês, né? A água, o ar, o solo são essenciais para a nossa vida. Então, nós precisamos de cuidar, né? Da qualidade desses componentes, desses elementos. Porém, o que tem acontecido não é isso, como vocês podem ver aí nas imagens. Na primeira imagem, nós temos aí resíduos industriais causando a poluição do ar, não é mesmo? Então, essa página também vai trazer que o solo, a água e o ar atuam de forma integrada. Então, quando nós poluímos um, nós poluímos o outro também. Então, é por isso que nós precisamos de ter todo um cuidado com esses componentes que são essenciais para a nossa vida. Lá na página 74, nós temos um outro tema que foi abordado durante o ano, que são os animais e as plantas do ambiente. E começando aí com os animais, vocês viram a respeito dos animais vertebrados, né? Os animais, eles podem ser divididos entre animais vertebrados e invertebrados. E a principal característica dos animais vertebrados é que eles possuem coluna vertebral. E esses animais, esses que possuem a coluna vertebral, são divididos em cinco grupos. Os mamíferos, as aves, os répteis, os anfíbios e os peixes. Os mamíferos são animais que, quando filhotes, alimentam-se com leite que sai das mamas de sua mãe. Temos aí três exemplos, né? O morcego, o rinoceronte e o golfinho, né? E vocês podem perceber que existem várias formas dos mamíferos se locomoverem, né? Cada um está aí se locomovendo de uma forma. O morcego, por exemplo, voa. O rinoceronte, ele caminha pela terra. E o golfinho, ele nada, né? Então, os mamíferos têm diferentes formas de se locomoverem. Na página 76, nós temos o grupo das aves. As aves são animais que possuem o corpo coberto de penas e, além disso, elas têm bico. A maioria das aves, elas têm asas e podem voar, né? Mas existem ainda alguns animais que não... algumas aves que não podem voar. Mais um grupo aí, os répteis. A principal característica dos répteis é que eles se locomovem arrastando-se pelo chão. E temos também o grupo dos anfíbios, que são animais que nascem e se desenvolvem na água. Porém, quando eles crescem, eles vivem em terra firme. Então, eles têm duas etapas aí durante a sua vida, durante o seu ciclo de vida. Uma na água, outra na terra. E, por fim, temos o grupo dos peixes, que são animais que vivem e respiram sempre na água. Nos rios, em lagoas ou em mares, né? Normalmente, possuem o seu corpo coberto por escamas. Os animais, né? Todos esses animais, eles são seres vivos, assim como nós somos seres vivos, né? E aí, na página 80, nós temos as diferentes formas de nascer. Existem animais, como está aí no exemplo da atividade, que nascem por ovos. E temos aí o bebê humano, que nasce na barriga da mãe. Ele cresce no útero da mãe. E ele normalmente se desenvolve durante nove meses. E aí, nessa página do livro, nós temos vários... Nós temos os nove meses. O que acontece durante cada mês? Se vocês quiserem, podem dar uma paradinha aí, tá? É importante vocês darem uma lida com a ajuda de um adulto aí. Em cada mês, o que acontece? Vocês relembrarem o que acontece em cada mês no desenvolvimento do bebê humano. Nós temos aí também, pessoal, na página 84, o assunto sobre a metamorfose do sapo, né? A metamorfose, ela é uma transformação que ocorre na estrutura corporal de alguns animais, né? E aí, nessa cena, nós temos representada a metamorfose do sapo. Aí, na página 85, quero que vocês observem a parte de baixo. Por quê? Porque nós já falamos aqui, até então, dos animais que são vertebrados, que possuem coluna vertebral. Muito bem. E agora, nós vamos falar sobre o quê? Sobre os animais invertebrados, né? Os animais invertebrados, eles não possuem coluna vertebral. Eles são bem diferentes uns dos outros. Alguns exemplos de animais invertebrados vocês têm aí. O grilo, a aranha e uma joaninha. Na página 86, nós temos um animal invertebrado bem interessante, a borboleta. A borboleta, assim como o sapo, ela passa por uma metamorfose. É uma metamorfose diferente da metamorfose do sapo. Mas, como está escrito aí nessa página, é uma metamorfose surpreendente. São muitas mudanças porque passa esse incêndo. Então, nós temos aí, acompanhando lá, desde o número 1, o número 2. Quando esse animal é gerado, né? E a borboleta coloca os seus ovinhos aí. Esses ovinhos vão se transformar em larvas. Depois, em largada. Depois, essa largada, ela vai ficar dentro de um casulo, né? E depois de um tempo, ela vai sair aí transformada em borboleta. Na página 91, nós temos aí um outro assunto, né? Que é uma árvore. Nós temos aí um vegetal. E tem o exemplo da acerola, que é um vegetal. E aí, nessa atividade, vocês colocaram cada parte do vegetal, da árvore, né? As árvores são compostas pelas flores, pelos frutos. Dentro do fruto tem o quê? Semente, né? Temos aí essa parte do tronco, que nós chamamos de caule. Temos essa parte verde aí, que nós chamamos de folhas. E abaixo da terra, temos a raiz. Muito bem. Na página 93, temos a conclusão aí sobre as plantas e os animais. Temos uma curiosidade sobre a foto, é sobre essa pessoa da foto, que é o Carvon Linné, conhecido como Linnéu aqui no Brasil. Vocês viram que ele foi muito importante, porque ele estudou e nomeou os animais e os vegetais do jeito que a gente conhece hoje. Então, ele ajudou para que fosse mais fácil, para que a gente pudesse estudar esses animais. Então, ele foi muito importante para as ciências, né? Aí, na página 98, nós vamos relembrar que nós estudamos sobre o dia e a noite. Ah, como que acontece o dia e a noite, né? Nós sabemos que a nossa terra tem um formato esférico, né? É redonda. E nós sabemos também da existência do solo. E quando a terra faz o seu movimento em volta do seu próprio eixo, nós temos de um lado o dia e do outro lado nós temos a noite, que é quando fica escuro. Nós vimos que existem pessoas que fazem as suas atividades durante o dia, enquanto existem outras pessoas que fazem as suas atividades durante a noite. Mas que normalmente a maioria das pessoas fazem as atividades durante o dia e dormem à noite, não é mesmo? Vimos, por fim, que nós precisamos de cuidar da terra, nosso planeta. Aí, na página 100, tem um texto bem legal sobre o nosso planeta, que é o nosso lugar de morar, de viver. E que é muito importante o cuidado com o meio ambiente, com o nosso planeta. Nós vimos que lá no início dos tempos, os homens das cavernas, eles não poluíam muito o ambiente, porque o lixo que eles produziam era mais orgânico, ele se decompõe mais facilmente na natureza. Hoje em dia, nós inventamos outros materiais, como metal, como plástico, como vidro. E esses materiais demoram muito tempo para se decompor na natureza. E dessa forma, eles prejudicam o ambiente. Mas que existe aí uma forma melhor de se tratar o nosso lixo, que é a reciclagem. E para reciclar, é preciso separar o lixo aí nas lixeiras, como está no exemplo, né? Amarelo metal, verde vidro, azul papel e vermelho plástico. Separando esses materiais, fica mais fácil de reciclar. O que é a mesma reciclagem, é aquele processo em que os materiais, eles se tornam obra, eles se tornam matérias-primas novamente, para se fazer outras coisas. Muito bem. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Estudem, tá bom? Bastante. Revejam as atividades que vocês fizeram no livro, que eu tenho certeza que vocês vão fazer uma prova bem bacana, tá bom? Boa prova para vocês, beijo. E lembrem-se, juntos no caminho certo. E aí